A carreira pública oferece oportunidades muito formais para quem quer começar, não sei se a Luiza é uma aluna, ela pode ser uma funcionária de carreira de várias áreas diferentes do setor público, pode ir para Brasília, trabalhar em algum dos ministérios ou pode fazer concurso para o Banco Central, para o BNDES, tem muitas opções. Depois tem um caminho diferente, que é um caminho muito mais, eu diria, restrito, mas é ter uma vida na iniciativa privada e eventualmente ir servir em uma posição de confiança mais alta, que também oferece boas oportunidades e eu sempre recomendo às pessoas que têm esse espírito, um verdadeiro espírito público, que não deixem de atender a esse tipo de mais informado, se ele surgir, se ele for bom, é claro, era um sentimento que eu tinha assim constantemente e é muito bom, eu me sentia muito produtivo. A minha vida profissional lá era muito densa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita decisão a se tomar, muita decisão importante a se tomar. No mundo dos investimentos, por exemplo, você não toma tantas decisões importantes num ano. Mesmo um trader que está ali no dia a dia, grandes posições, grandes decisões, grandes investimentos, não ocorre com tanta frequência. No governo não, você tem muitas decisões de grande importância, de grande visibilidade que você está tomando quase que todo dia. Então é denso e aí só tem um jeito de trabalhar em equipe. E aí uma coisa que eu pude ver dentro do Banco Central e aprender e confirmar é que mesmo num ambiente público, onde você não tem as ferramentas clássicas de gestão privada, a possibilidade de incentivar mais, pagar bônus, de demitir também, as ferramentas de gestão do setor público são diferentes e não são tão flexíveis, mesmo assim é possível no setor público trabalhar dentro de critérios meritocráticos, trabalhar com critérios de gestão, metas, formas de acompanhar, de cobrar, de delegar. Então isso tudo se aplica ao setor público. Eu não me conformo com ele, ah não, o setor público é totalmente diferente, é intrinsecamente ineficiente, não, o setor público é diferente de fato, ele não é intrinsecamente ineficiente, é possível sim, o Banco Central, por exemplo, é um ambiente de altíssimo nível, é difícil entrar para lá, passar nos concursos, depois é difícil ir subindo na carreira, galgando as várias posições, então o Banco Central é um, eu diria, com certeza um exemplo de instituição do setor público de ponta, de excelência, com certeza, é possível. Bom, acho que ele tem que chamar pelas pessoas, acreditar nelas, delegar, deixar as pessoas que se esforçam e que também são competentes, que entregam resultado, colherem os frutos, terem o mérito, ganharem as promoções, terem o reconhecimento público, que é muito importante no setor público, acho que é por aí e é perfeitamente factível, tem que acreditar, tem que apostar nas pessoas e deixar elas crescerem. Então tem mais empreendedorismo do que parece, dentro de uma carreira que é eminentemente mais conservadora, há muito espaço para empreender, para inovar, para arriscar, muito mais do que se imagina.